Hahahaha 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 Bem mais pesado que um tsunami Pronto pra te atropelar Entupetando a mente nervosa Só verdade eu to rajado Sai da frente os bico moguela Que vive atrasalado LF aqui nos banques sem Nutella Eu sou pesado Denunciando as heresias Pode crer em sistema de pedra Seu fantaxe é personagem da matrix Guia zeta Uma cota eu to falando O cristianismo é pagão Mas você não me escuta Seus títulos tem comichão Prefere o Jesus Romano que o Vaticano Eventou adoradores de Baal Em seus tempos de pregador Vai reinando em suas pirâmide Origem do povo sumero Castelando seu orgulho vai arcar Com seus flagelos Nessa físico governa no mundo espiritual O culto se torna demônios Camuflado e irracional Como diz velho um ditado A pior prisão é a da mente Não seja um religioso Fariseu e delinquente Quem estuda os pergaminhos analisa Sai desperto não se entrega Assim tão fácil dominado pelo stress Pode me chamar de louco Sua pregação não cola A faculdade dei Alcha e Kadosh em minha escola Triturando heresia sem massagem Vai crescendo Babilônia não me afeta Enquanto os que tão morrendo Na doutrina propagada que Lutero renovou A ideia constante no dogmas que reprovou O meu verso é como flecha não alisa seu sistema Que saiu da meretriz e hoje domina a cena Vietnã de cristandade chamado aquisição Cavaleiros templados Santa Cruzada Morte pelo Deus Pagan Matacoma, Adolfo e Hitler Ministério CCB E os troféus são muitas almas que não conseguiu ser gay Vou orar para vocês Que aldeia piedade Pelo evangelho santo enfrentou esses massacres A mulher de escarlate se embriaga enganando Vai reinar sobre as nações Seu império é profano A besta que vem do Islã Arrancando as cabeças Estamos no apocalipse Fecha o tempo não se esqueça Que meu som é de alerta feito para despertar E ao diz são escolhidos que o machia vai reinar 144 mil subiu pra cima Infelizmente quem ficou A tribulação ensina Pode par